Oi gente, tudo bem? Eu sou a Patrícia, eu moro em Lyon e hoje eu tô aqui ó, toda produzida no prateado, vejam os detalhes, toda, olha aí ó, no prateado, ó, ó, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da representatividade na Revolução Grisada. Na semana passada, eu tava conversando com a minha amiga linda, Glória, do canal Glória Over 50, uma brasileira que mora em Paris, ela também já entrou nos 50 anos e a gente tava conversando sobre a importância da representatividade pras grisalhas. Aí eu falei pra ela, mas Glória, você já pensou que maravilha que seria se de repente uma atriz global de grande visibilidade se tornasse grisalha e fosse convidada pra ser a protagonista da novela das nove? Eu acho que seria tão bacana pro nosso movimento, mas o que eu queria é que fosse assim, uma protagonista mais jovem, bonita, inteligente, ligada com moda, empoderada, não que uma protagonista precisasse de todos esses atributos pra ser protagonista, mas é que no caso seria bem legal pra gente quebrar, ajudar a apagar esse estigma que paira sobre a cabeça, realmente, literalmente, a cabeça das mulheres grisalhas. Aí passou-se alguns dias e apareceu Samara Filippo completamente prateada, não sei se vocês já viram a propaganda aí no Brasil, ela já estava numa transição grisalha que ela também, como muitas outras mulheres, havia começado durante a pandemia. Só que é assim, deixa eu falar pra vocês, tem três, basicamente, três tipos da gente se tornar grisalha. Um jeito seria esse que eu adotei, né, que seria assim, pras pessoas mais impacientes ou que gostam ou até preferem o cabelo curto. Então o que que eu fiz? Eu deixei meu cabelo crescendo às raízes naturais durante uns cinco meses e daí as minhas amigas, que não são cabeleireiras, diga-se de passagem, cortaram meu cabelo bem curtinho. E pronto, me transformei em grisalha. Tem até um vídeo aí, gente, no meu canal YouTube, que é lindo o vídeo, muito poético e simbólico. Vocês vão ver o vídeo, vocês vão adorar. Passa lá pra ver. Outro meio de se tornar grisalha é, esse é pra quem tem muita paciência, porque é um processo longo, você vai deixando o cabelo crescer e a raiz vai aparecendo e vai descendo a raiz e vai crescendo. Se você tiver o cabelo longo e quiser manter o comprimento do cabelo, que é o caso de muitas mulheres, eu vejo que elas passam pelo processo inteirinho e mantém o comprimento, aí é um processo muito longo e demorado. E tem uma terceira opção aí, que é a que a Samara Filipe utilizou, que é você descolorir o seu cabelo, deixar o mais próximo possível do tom da raiz e aí vai apagar aquela diferença entre os dois e você vai daí deixando crescer, mas sem aquela grande diferença. Bom, enfim, eu não vou aqui discutir se essa técnica que ela usou é boa, o que aconteceu com o cabelo dela depois, se ressecou, se não ressecou, nada disso. Porque eu não conheço essa técnica. Mas, se você já passou por isso, você pode vir aqui, aproveita esse espaço e conta pra gente o que você achou. Gostou e vai recomendar ou detestou e não recomenda? A beleza, gente, é uma percepção, é um julgamento do que a gente pode dizer que é bonito ou que é feio. E esse julgamento, a gente aprende, ele é aprendido. Você aprende em casa com o que a sua mãe fala pra você que é bonito, você aprende com a mídia, o que é exposto nas novelas, o que tá aí nas propagandas. Teve uma época na história que era desejado de ver as mulheres serem mais gordinhas. Depois foi magra e esquelética. Então, esse julgamento mesmo do que é bonito, ele vai muito depender do que a gente aprende e a mídia tem um papel importantíssimo nisso. Então, daí a importância da Samara Felipo ter se tornado grisalha. Porque a gente não pode negar que, independente de como ela chegou lá, é uma grande exposição. E ela pode, dessa forma, tá abrindo uma janela, tá convidando outras mulheres pra também serem grisalhas. E essas mulheres que vão se tornando grisalhas, cada vez mais, vai ter mais mulheres se tornando grisalhas, vão deixando também, vamos dizer assim, uma situação mais cômoda pras outras mulheres decidirem se elas querem ou não ser grisalhas. Essa situação cômoda, quer dizer pra mim assim, pras mulheres terem a liberdade. Porque até então, a gente sabe que não é fácil pras mulheres na nossa sociedade, que tanto desvaloriza as mulheres, ter o domínio do que elas querem ser e fazer e se exprimir do jeito que elas quiserem, com o cabelo, com o corpo e tudo mais. E daí a importância da representatividade, pra ver se a gente vira essa chavinha e abre, se expande mais, essa definição do que é bonito. Essa extensão da beleza maior, com todas as suas multiplicidades, né? Que entrem no cardápio. E o prateado é uma cor também, que também está entrando aí no cardápio, no menu de cores a serem escolhidas. Tá bom? Então, espero que essa revolução grisalha, que começou durante a pandemia, não, começou antes da pandemia, mas pegou força na pandemia, espero que ela seja isso, uma porta aberta, pras mulheres se sentirem mais livres, pra decidir o que elas querem fazer dos cabelos dela. Bom, então fica aí, hashtag Samara Filippo protagonista, hashtag protagonista grisalha. Alô, alô, Brasil! Samara Filippo protagonista, grisalha protagonista. Anô, anô, Brasil! Hashtag Samara Filippo protagonista, protagonista grisalha, gente!